Fundação Educacional de Botuporanga, 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Botuporanga e Uniteb oferecem TVU Jornal. Olá, muito boa noite pra você. Já é sexta-feira, 17 de novembro e vamos aos nossos destaques. Mulher fica ferida depois do carro que dirigia capotar hoje de manhã na rua Amazonas, centro de Botuporanga. Caminhão desgovernado assusta moradores na Avenida Emílio Arroio Hernandes. O veículo só parou quando bateu na fachada de um estabelecimento comercial. Já estão abertas as instituições para o programa de residência médica da Santa Casa de Botuporanga, parceria com a Uniferv. O Natal já está aí e quais os seus planos, economizar ou gastar com presentes? Nós fomos ao comércio de Botuporanga para ver de perto a escolha dos consumidores. TVU Jornal já está no ar. A gente começa falando de um susto hoje de manhã no centro daqui de Botuporanga. Uma mulher de 57 anos ficou ferida depois do carro que dirigia capotar. O acidente aconteceu por volta das 11 da manhã e mobilizou equipes do SAMU, bombeiros e polícia militar. O automóvel capotou após uma colisão e parou assim, tombado lateralmente. A condutora do carro, uma mulher de 57 anos, teria sofrido um mal-estar ao volante e ficou presa dentro do veículo após o acidente. Por conta do protocolo de primeiros socorros, os bombeiros tiveram mais trabalho para retirar a vítima do interior do carro. Se fosse destombado antes, poderia agravar ferimentos da condutora. Com muito esforço, ela foi retirada e levada para atendimento médico na Santa Casa da cidade. O acidente aconteceu na rua Amazonas, que é a principal aqui de Botuporanga, mais movimentada no centro comercial da cidade. Segundo testemunhas, antes do veículo tombar, bateu contra esse outro carro aqui, que está estacionado. As testemunhas disseram que houve um impacto na lateral e, em seguida, o capotamento do veículo. Foi necessária a força de vários homens para desvirar o veículo. As causas do acidente serão apuradas pela polícia civil. Por meio de nota, a Santa Casa de Botuporanga informou que a condutora do carro, Maria Ângela Furlani, de 57 anos, passa por atendimento, mas o estado de saúde dela é considerado estável. E vamos saber mais notícias da nossa região no quadro Região em um minuto. Boa noite, Angélica. Quais as notícias de hoje? Olá, Yasmin. Boa noite. Boa noite para você que acompanha o TV O Jornal. Um idoso de 79 anos foi morto dentro da própria casa, no bairro Tênis Clube, em Presidente Prudente. A vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo e ainda estava com vida no momento da chegada do socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia tenta identificar o autor e a motivação do crime. E em Novo Horizonte, um cachorro foi expulso de uma balada por dois seguranças no fim de semana. A foto viralizou nas redes sociais em poucos dias e na foto é possível ver dois seguranças conversando e um deles está com o cachorro nas mãos. Um motociclista morreu após sofrer um acidente nesta manhã em Rio Preto. A batida envolveu a moto da vítima e um outro carro. O motorista teria feito uma conversão para entrar do outro lado da pista e acabou atingindo um motociclista que não conseguiu feiar. A vítima tinha 39 anos e morreu no local. Já o motorista do carro não se feriu. Essas são as notícias na nossa região. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Obrigada, Angélica. E continuando a falar da nossa região, ontem à tardezinha na avenida Emílio Arroia Hernandes, um caminhão desgovernado atingiu uma fachada de uma loja e assustou moradores e motoristas que passavam pela avenida, no bairro Pozobom. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o caminhão estava estacionado e, segundo a polícia, com problemas no freio. Quando, de repente, o caminhão atravessou a via, arrancando árvores e só parou depois de bater no prédio. Não havia ninguém dentro do veículo e, por sorte, ninguém se feriu. E sobre o setor policial, a Força Tática, com apoio da ROCAM da Polícia Militar, prendeu um rapaz de 22 anos e apreendeu dois menores de 15 e 17 anos por tráfico de drogas na Praça Matriz de Votoporanga ontem à noite. Com eles, foram localizadas maconha e dinheiro. Durante busca na casa do maior de idade, foram encontrados três tijolos prensados de maconha e diversas porções prontas para venda. Os três foram conduzidos à central de flagrantes. Ao de 22 anos, foi dada voz de prisão e os adolescentes foram apreendidos e estão à disposição da vara da infância e da juventude. A seguir, você vê a previsão do tempo e vamos falar também do programa de preservação ambiental Adote o Verde. E ainda já estão abertas as instituições para o programa de residência médica da Santa Casa de Votoporanga. A gente volta já. Já estamos de volta e agora para falar de um programa que permite que você adote uma área verde daqui da cidade e colabore com a preservação ambiental. Não é bacana? Esse programa, desenvolvido pela Saeb Ambiental, procura estabelecer parcerias entre o poder público e pessoas físicas ou jurídicas para manutenção de espaços verdes públicos, como praças, canteiros de avenidas e reservas naturais. Para adotar uma área, você deve apresentar uma proposta única, pode ser individual ou em grupo. Para saber mais sobre isso, os interessados devem procurar a Saeb Ambiental na rua Pernambuco, número 4.313, das 8 horas da manhã às 4 da tarde, ou pelo telefone 0800-770-1950. E vamos saber agora a previsão do tempo. O fim de semana está aí. Como será que fica o clima? Boa noite, Ná. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. A mínima aqui para Votoporanga é de 21 e a máxima de 33 graus para sábado e domingo. A previsão para os dois dias é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Quem vai para Rio Preto nesse final de semana é melhor ir preparado, porque deve chover por lá também e o tempo fica nublado. Tanto no sábado quanto no domingo, os termômetros devem ficar entre 22 e 31 graus. E na capital, no sábado, o dia promete ser de sol com algumas nuvens, mas podem ter pancadas de chuva. O domingo deve ser chuvoso durante o dia e a noite. A mínima prevista por lá neste final de semana é de 18 e a máxima é de 30 graus. Bom fim de semana a todos. A gente se vê na segunda. Obrigada, Iná. E atenção, taxistas. Na próxima semana, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM, vai estar aqui em Votoporanga para aferição anual dos taxímetros. Mais de 50 profissionais da cidade devem comparecer na Avenida José Marão Filho, na altura do número 7348. Esquina com a Avenida Catarina Martim Lopes, no Jardim Alvorada, entre as 10 horas da manhã e 4 da tarde, com o comprovante de pagamento da guia que deve ser retirada no site do IPEM. IPEM.sp.gov.br Mudando de assunto, estão apertas as inscrições para o Programa de Residência Médica da Santa Casa de Votoporanga, realizado em parceria com a Unifev. Ináia Rodrigues traz as informações para a gente. O Programa de Residência Médica da Santa Casa de Votoporanga está com 4 vagas nos setores de Clínica Geral, Clínica Médica, Pediatria e Radiologia e Diagnóstico. E também mais 3 vagas na área de Ginecologia e Obstetrícia. As oportunidades são destinadas a médicos formados no Brasil por cursos de medicina reconhecidos pelo MEC e formados no exterior com diploma revalidado pelas universidades autorizadas. As inscrições podem ser feitas no site da Unifev, na aba de editais e vão até o dia 3 de dezembro. Lembrando que para realizar essas inscrições é necessário pagar uma taxa de R$ 500. Ináia Rodrigues para o TVU Jornal. Você pode conferir mais informações no site unifev.edu.br ou no telefone 17-3405-9133. E no próximo bloco vamos falar sobre os preparativos para o Natal, que já está aí. Você pretende gastar ou economizar nos presentes. E ainda segunda-feira é dia da consciência negra e a Unifev vai promover várias atividades. É daqui a pouquinho, não sai daí! Voltamos e agora para falar que no Rio de Janeiro um censo vai revelar o perfil dos autistas no Estado. A ideia é que os dados sejam utilizados para o desenvolvimento de políticas públicas. E isso em breve também pode ocorrer no restante do país. Rafael foi diagnosticado como autista não verbal e precisa de cuidados específicos que estimulem as funções motoras e psíquicas. Depois de ter a matrícula do filho negada em escolas e instituições de tratamento, Renata decidiu criar uma ONG para crianças especiais. A gente resolveu não esperar e fazer algo por eles, porque hoje ele tem oito, mas ontem ele tinha dois e eu já estava com a mesma dificuldade. E foi realmente essa a intenção, não esperar, fazer acontecer antes. A Organização Mundial da Saúde calcula que o autismo afeta uma em cada 160 crianças no mundo. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que existem pelo menos 1 milhão e 100 mil autistas. Aqui no Rio, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado determina a criação de um censo para mapear o perfil dos autistas. As informações vão servir como base para o governo na criação de políticas públicas. Na medida em que a gente sabe quem são e aonde estão, nós podemos, por exemplo, investir em centros especializados de atendimento para esses indivíduos que precisam de um atendimento especializado, multiprofissional, para um encaminhamento adequado. A gente pode investir, então, na melhora do tratamento desses indivíduos. Para Nafes, que tem um filho autista de 17 anos, faltam programas de apoio aos adultos portadores do transtorno. Toda criança autista vai crescer, vai ficar um adulto abandonado. A minha proposta seria essa, olhar mais para a educação, para ele ficar mais funcional e ter condições de ser um adulto independente, né, dentro do possível. O governo estimular nesse sentido. Aqui em Votuporanga, o Recanto Tia Marlene conta com uma equipe especializada para atender crianças e adolescentes com autismo. O telefone de lá é o 17-34-22-0537. Inclusive, você também pode ajudar na manutenção das atividades realizadas pelo Recanto. É só entrar em contato. E olha, o Natal já está aí e eu quero saber como andam os preparativos. E o bolso? Você pretende gastar ou economizar? A nossa equipe foi até o comércio de Votuporanga para bater um papo com as pessoas e saber quais as expectativas para este ano. Confira! Em tempos de vacas magras, ou melhor, renas magras, a tradição de trocar presentes já não é mais como no passado. Para muitas pessoas, Papai Noel deve trazer este ano apenas uma lembrancinha. Afinal, o que vale mesmo é aquela confraternização e o abraço bem gostoso. Só mais para o mais chegados da família e as criançadas. É só para não passar em branco. Não é igual os outros anos. Não, o ano passado também foi difícil, mas este ano continua, deu uma melhoradinha, mas continua difícil. Presentes para as netas. O dinheiro está pouco. Mandar só um beijo, um abraço e felicidades. Lembrancinha com a crise que nós estamos, uma pequena lembrança. Apesar das dificuldades econômicas pela qual passa o país, os comerciantes estão mais otimistas e esperam um Natal com melhores vendas em relação ao ano passado. Nesta loja de novidades, a procura por presentes e lembrancinhas já começou. A expectativa é de crescimento nas vendas. Um pouquinho mais dinheiro no bolso, primeira parcela, dez terceiros saindo já no comércio. A gente tem a expectativa que tenha um crescimento nas vendas. Lembrando que o horário especial de Natal para o comércio começa no dia 11 de dezembro. As lojas vão funcionar das nove da manhã às dez da noite e aos sábados das nove às seis. E tem novidade, este ano no domingo, dia 24 de dezembro, o comércio também vai abrir das nove da manhã às seis da tarde. O calendário completo você confere no site da Associação Comercial, acvnet.com.br. E na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, é o dia da Consciência Negra. E a Unifev vai promover diversas atividades alusivas à data a partir do dia 20. O evento vai ser realizado nos dois campos, Centro e Cidade Universitária, além de duas escolas municipais de Votuporanga, professora Neide Tonani Marão e professora Irma Pansani Marim. E inclui exposições, projeções de videoclipes, atividades lúdicas, danças, comidas típicas e apresentação de capoeira. A programação completa você encontra no site unifev.edu.br E no caso de alguma dúvida, o telefone é o 17-3405-9990. E a gente fica por aqui. Se quiser rever alguma reportagem, é só ir em tvunifev.com.br ou em facebook.com.br Curta lá e participe. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite de sexta pra você. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho